Dessa segunda-feira, o governador Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, negou que tenha afrouxado as leis de legislação ambiental do Estado, mas também, por outro lado, confirmou que houveram erros nas prevenções da tragédia. Inclusive, o Leite defendeu as mudanças no Código Ambiental, afirmando que as alterações visam ajustar procedimentos e não reduzir a proteção ambiental. Ele disse assim, olha, essas narrativas, esse mundo da desinformação, usam essa afirmação. Eduardo Leite alterou 400 pontos da norma do Código Ambiental, como se isso, por si só, fosse uma condenação, declarou o governador. Inclusive, ele também tem sido alvo de críticas por ter sido visto em uma festa, em um evento, curtindo um show, enquanto a tragédia ainda acaba continuando ali, obviamente, e o desespero e a necessidade da população também. Seria, Suiane, então, um desdém com a população? Eu acho que é o seguinte, olha, enquanto as nossas autoridades não colocarem, não enxergarem as condições climáticas, não verem a natureza como protagonista do que vem acontecendo atualmente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu acredito sim, eu acredito que a gente tem que olhar esse lado ambiental como protagonista da história, porque o mundo está mudando, as condições climáticas estão mudando e a resposta vem justamente aí da natureza. E essa notícia que a Marisa acabou de dar...